CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Magno, eu ainda estou aguardando, eu sou uma pessoa que tenho defendido e defendi, e fui um dos autores de uma moção de congratulações pela ida da José Silveira para a Mutuípe. Acredito e confio na empresa, sei que tem muito a dar para a Mutuípe, mas, no momento, nós ainda estamos aguardando as promessas do governo do estado à Fundação José Silveira. Em exemplo, o centro de parto natural de Mutuípe, que foi um investimento muito alto no município e que até hoje não funcionou. Nós ainda temos hoje, na região, talvez a única cidade que tem o centro de parto natural, que não atende nossos gestantes, ainda continuam tendo seus filhos nos hospitais de Salvador, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e até, às vezes, nas ambulâncias da vida, nas estradas da Bahia. Sete meses na Câmara de Vereadores, você retornou àquela casa legislativa, avalia esse teu trabalho de forma sucinta, naturalmente. A gestão lá, presidência da Câmara, me refiro, é uma sucessão. Leque, continua na presidência da Câmara. Você foi um dos nomes cotados a assumir a presidência daquela casa. Fala um pouco com relação ao teu trabalho enquanto legislador, por favor. Magro, eu tenho que dizer o que hoje a comunidade tem dito. Júnior Cardoso, 2000, 2004, 2012, vereador mais votado na Câmara de Mutuípe. E hoje, qualquer enquete hoje no nosso município, qualquer pesquisa hoje, mostra o nosso nome como um dos vereadores mais atuantes da Câmara de Mutuípe. Um dos meios de chegar a esse tipo de votação ou pontuação é ser verdadeiro. É não brincar com as pessoas, não mentir, não ser um dos políticos que às vezes só fazem mentir. Ser verdadeiro. Mesmo que com isso a gente tenha como perder lá na frente, mas com certeza perdemos o voto, mas não perdemos a amizade e o reconhecimento e confiança da comunidade de Mutuípe. O que é que Júnior quer dizer com isso? Algumas pessoas têm perdido esse reconhecimento, perdido esse respeito da população de Mutuípe pela prática, pela forma como tem conduzido a política local? Com certeza. Eu acredito que pessoas hoje que estão na Câmara de Mutuípe, muitos estão para defender uma administração que não quer reconhecer que existem falhas, que existem desvantagens e que existe perseguição ao direito do cidadão. O que é que foi preponderante para que a oposição perdesse aquela eleição quando o prefeito atual que vai levando o mandato do PT pela quarta vez no município conseguisse no finalzinho da campanha dar a volta por cima e virar o jogo? Magro, nosso candidato foi honesto, foi verdadeiro. Ele não quis ganhar a eleição a qualquer custo, porque se precisássemos ganhar a qualquer custo, nós teríamos ganho. Nós teríamos mentido, teríamos prometido, teríamos doado ou até vendido a administração. Nosso candidato foi, desde o primeiro início, leal. Eu acho que ele perdeu, porque dentro do próprio grupo houve pessoas ambiciosas, gananciosas, que queriam ganhar as secretarias, os cargos, antes de ganhar a eleição. Nosso candidato foi um candidato que, pela primeira vez, como candidato em um cargo eletivo, ele chegou lá e perdeu a eleição por 97 votos. Quero dizer também que disputamos, se quiséssemos ganhar, ganhávamos, porque disputamos com o candidato mais fraco que o PT tem hoje, que é o atual prefeito de Montuípe, Carlinhos. E que todo mundo sabe, o grupo de reeleição é um candidato que cai nas pesquisas e opinião a todo momento. A que você atribuiu essa rejeição do atual prefeito? Magro, o que aconteceu com o PT em 2000, 2004, 2012, é que o nosso grupo, realmente, tem pessoas que têm uma alta rejeição no município de Montuípe. Pessoas que não merecem credibilidade porque erraram, pecaram, infringiram a lei, sujaram o seu nome e hoje tem que realmente ficar fora da política local. O prefeito Carlinhos caiu na mesma tentação. Ele hoje tratou o povo de Montuípe mal, ele fez a política da, talvez, da picuinha, da perseguição, da humilhação, e hoje está pagando o seu preço. É um candidato que, volto a dizer, um dos mais fracos candidatos do PT em Montuípe para a sucessão. CREATIVO 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 CREATIVO